Hoje eu vim aqui falar de uma nova produção que vai te deixar de queixo caído e pensando na vida de um jeito totalmente novo. É a vez de Memórias Póstumas de Brascubas. Se você curte histórias que saem do óbvio, essa é uma daquelas que vai te fazer rir, refletir e ficar pensativo de vez em quando. Afinal, quem é que já ouviu falar de um protagonista que narra suas próprias memórias depois de estar morto? Brascubas é o cara que decidiu dar uma de espírito inquieto lá do além e contar tudo o que passou nessa vida terrena. E não pense que ele vai fazer isso de maneira séria e tradicional não, porque não vai. Prepare-se para um narrador cheio de ironia, sarcasmo e um toque de deboche. O autor Machado de Assis é um gênio no jeito de jogar as palavras. E é por isso que essa obra clássica continua tão atual, mesmo depois de tanto tempo. A crítica social, as reflexões sobre a vida e a morte, tudo isso vem de uma forma super diferente e envolvente. Sabe quando você começa a ler e fica tipo, peraí, isso é real? Isso é sério? É exatamente essa sensação que você vai ter. O legal é que dá para pensar em várias interpretações, então não tem problema se você não pegar tudo de primeira. A graça está justamente em mergulhar nessa jornada e ir descobrindo aos poucos. Então fica a dica, Memórias Póstumas de Brascubas é um daqueles livros que vai te desafiar a pensar fora da caixa, rir do inusitado e quem sabe até mesmo reavaliar algumas coisinhas da vida. Então vem descobrir o que Brascubas tem a nos contar.